Um determinado poliedro, quando planificado, assemelha-se a uma estrela, conforme figura abaixo. Essa é a planificação de qual poliedro? Bom, você tem aqui, essa figura tem uma base pentagonal e tem faces triangulares. Então, isso aqui é uma pirâmide. Não pode ser um prisma, porque o prisma teria duas bases iguais. Mas a gente já descarta a letra D e a letra E. Como ela é uma pirâmide e tem cinco arestas na base, a base dela é pentagonal. Então, nós temos aqui uma pirâmide pentagonal. A alternativa correta é a letra B.